Vídeo aí sobre o Proton Blues, trazendo aqui o Caio Vitória, um monte convertido pelo Marcelo, Marcelo aí do canal Marceleza Então bora aí, vou dar um rolê aqui no Proton Blues rodoviário que tá em edição, parece que esse jogo não tá lançado ainda Mas como faz parte da produção, né, a gente tem acesso O público vai ter acesso a esse jogo provavelmente no ano que vem Eu tava conversando com o Victor aí, não tem uma previsão de lançamento Provavelmente em algum momento do ano que vem vai ser o beta da versão rodoviária, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre ele aí no vídeo Sobre o mod, esse mod foi convertido pro jogo pelo Marcelo, mas ele é de autoria aí do... Eu esqueci agora, não, esqueci não O Luiz Matheus fez uma edição e o Gabriel Dantas, me parece que é o que modelou a parte externa e os detalhes Aliás, eu já pego com o Gabriel Dantas, Vitória, pra vir pro jogo Que eu tenho uma leve impressão de que é esse mesmo modelo aqui Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é o mesmo Enfim, na página de download dele lá tá os créditos, tudo certinho De um modelo Tá em Vitória é um clássico de jogo, né? Sendo possibilitado aí no game graças ao suporte a mods Se não fosse sistema de mods, ia demorar bastante pra gente ter O pessoal sempre fala, ah, mas, pô, lança pra nós aí e tal Eu quero ônibus clássico, chega de ônibus moderno Tipo assim, impossível ter todos os modelos no jogo Tipo, nunca, nenhum jogo no mundo vai ter tudo Só com o sistema de mods mesmo as pessoas podem fazer, converter e colocar outros ônibus no jogo Isso daí abre uma possibilidade imensa pro projeto Então eu tô, assim, bastante empolgado e bastante feliz de ver o sistema de mods funcionando Porque é um negócio que deu um monte de trabalho, cara O último ano todo, praticamente, foi trabalhado aí no sistema de mods Ele não era um negócio que dava pra ser lançado Tipo, o jogo teve várias autorizações antes dos mods Mas tava lá, né, dois, três dias por semana tava editando o sistema Corrigindo problemas nesse mais de um ano Que se passou aí produzindo o sistema de mods Ainda falta muito, né Falta parte de animação, falta parte de tutoriais que ainda não foi feita Tem tanta coisa pra fazer no sistema de mods ainda Mas pelo menos a fase inicial que a gente já tem já dá pra curtir, né Ficou bem doido aí ver os modelos personalizados pra galera Vou dar uma olhada aqui sem pegar passageiro Porque o mapa também não tá, né, finalizado Diferente dos outros Diferente das outras rotas do Proton No caso, o Proton Urbano Essa versão rodoviária Quando ela for lançada pra vocês Já vai ter uma rota boa Já vai ter uma área detalhada, uma área funcional, sabe Diferente do Urbano Que a gente lançou o Urbano, eu lancei o Urbano Quando o jogo ainda não existia nada, não era nada Era tudo vazio, tipo Aquela linha do corredor Porra, não tinha nada, nada Era só uma rua e mais nada Né, quem lembra aí da 3207, a 3209 A 3209 tinha um pouquinho de coisa, aliás 3207 foi a primeira linha do jogo A maré quadrada e a linha do corredor Sem cenário nenhum Fica muito chato lançar daquele jeito, né Como agora o jogo já tá num outro nível, num outro padrão aí A versão rodoviária já vai ser lançada com um cenário de exemplo pra vocês Com uma rota funcional, sabe Sem ser aquele negócio vazio, de repente, indo depois Então vocês tem que ser um pouquinho mais de paciência, tem que ter um pouquinho mais de paciência, né Tem que ser um pouquinho mais paciente pra poder aí ter o jogo melhor no ano que vem Vários outros produtores nem fazem isso, tipo, eles nem ficam divulgando, mas já chega e lança o jogo A gente já vai preparando aí um pouquinho pra ter um feedback prévio de vocês Lembrando que a versão rodoviária, apesar de ser do mesmo grupo, né No caso, o grupo map, digamos assim Eu não tenho uma edição participativa direta nela Tipo, o comando dela é com o Vitor Netano Eu não comando a versão rodoviária, não tenho autonomia sobre os recursos que são inclusos na água O jogo é nosso, porém Eu tô no comando da urbana e o Vitor no comando da rodoviária Então algumas perguntas que o pessoal faz sobre a versão rodoviária Eu não sou a melhor pessoa pra responder, sabe Eu não tenho autonomia ou autoridade pra, enfim, responder coisas que ainda não estão tão definidas sobre ela Tipo, o estilo de lançamento, o jeito de lançamento, quantas linhas vai ter, quantos ônibus vai ter Esse tipo de coisa é definida pelo Vitor Netano A tendência, provavelmente, do nosso jogo, do nosso projeto, ou dos nossos projetos Vai ser trazer poucos ônibus embutidos e a maioria com suporte a mods Principalmente pensando no futuro, né Daqui 2, 3 anos, todo celular praticamente vai conseguir rodar os mods O suporte aos celulares de 1, 2 GB de RAM vai estar depreciado, vai ser mais deixado de lado Então a gente vai conseguir um espaçamento melhor pra lidar com o sistema de mods Não vai mais estar aquela trava, aquela limitação de Ah, não pode fazer isso, por quê? Só não vai conseguir rodar, enfim Daqui 1, 2 anos a coisa vai estar um pouquinho melhor nesse aspecto Quem vai comprar um celular novo já vai optando pelos modelos de 3, 4 GB de RAM se possível Vários modelos mais populares também são lançados com bastante memória hoje em dia Celulares intermediários aí, tipo 800, 900 reais pra cima Geralmente tem 3 GB ou 4 GB O fabricante tem que ser muito desgraçado pra lançar um celular de 1 GB de RAM nos dias de hoje É só as fabricantes de fundo de quintal que lançamos aí Que dá até vergonha de ver esses produtos sendo lançados, mas fazer o quê? Acontece Infelizmente o jogo tem que evoluir, não dá pra ficar preso no passado pra sempre Então assim, boa parte do futuro, quando o jogo estiver mais completo Não tem mais aquela preocupação de trazer um monte de ônibus Com o sistema de mods vai ter um monte de ônibus automaticamente Inclusive no urbano, como eu já tinha prometido, mais ou menos uns 30 ônibus nativos Ou bancadas pela equipe do jogo Depois desses 30 ônibus, boa parte dos demais serão apenas mods A gente vai lançar outros modelos livres E eu também penso em lançar os ônibus do jogo como mod já nos próximos meses Pra permitir que vocês alterem coisas Por exemplo, alterar a textura, alterar a física deles De repente o ônibus, você quer acertar o motor, quer acertar o câmbio Pra fazer a alteração nos ônibus do jogo, fica muito difícil Tem que criar uma interface, uma opção É um pouco bem, na verdade é um pouco bastante complicado Então provavelmente todos os ônibus, ou a maioria dos ônibus Não vou dizer todos, mas a maioria dos ônibus no próprio uso urbano Eles vão ser liberados também como mod, como opcional Aí quem quiser pode rodar eles via mod e alterar os parâmetros Mesmo que eles não tenham eventualmente 3D liberado Tem alguns modelos 3D que foram encomendados pro jogo Que a gente não pode liberar para edições Mas pelo menos os arquivos de configuração físico e de motor é legal Então o jogo modável, com o suporte a mod fica muito doido Muito empolgante, o pessoal pode alterar direto várias coisas Deixa eu editar a câmera aqui, eu vou movendo um pouquinho pra trás Pra poder ver o espelho, porque essa posição não está sendo atualizada Então vamos lá no ajuste da câmera, ajuste do banco Vim um pouquinho mais pra trás aqui, frente e trás Talvez foi muito, o campo de visão talvez dá uma aumentada Giro vertical não, giro horizontal, girar um pouquinho assim Agora eu vou voltar pra frente, talvez... Pro espelho ficar sendo atualizado, o ponto de captura dele tem que estar na tela Se ele não estiver na tela, não é atualizado Acontece aquilo lá que a gente não conseguiu ver Agora tá, então beleza Tem alguns modelos que o espelho fica no alto, realmente é mais complicado de apressar na tela do jogo A gente tem que levantar a cabeça na vida real, olhar mais pro lado Como tentamos trazer uma configuração de ônibus bem realista O mais próximo possível dos reais Então às vezes mesmo que a visibilidade fique prejudicada Eu tentamos perguntar o espelho numa posição ali, né Que às vezes não fica tão confortável, mas pelo menos quando a pessoa olha na parte externa Tá mais de acordo com o modelo real Eu sei que isso às vezes é meio chato, mas é melhor assim Porque senão o modelo fica esquisito Tipo, tem alguns ônibus aqui, os milênios, alguns dos milênios E o espelho retrovisor aqui esquerdo, ele fica bem pra trás Então ele não consegue aparecer na câmera principal Você tem que olhar pro lado mesmo, fazer isso daqui pra poder ver Aqui na vida real a gente tem um campo de visão bem maior, né Do que a largura da tela Aí dá pra visualizar os espelhos direitinho É um recurso planejado pro jogo Não tem previsão de quando vai ser, vai demorar ainda Mas está planejado em algum momento ter espelhos virtuais na tela Sabe aqueles espelhos que aparecem no canto da tela? Tipo, não no modelo 3D, mas um quadrinho em cima com o conteúdo do espelho? Então, vamos implementar em algum momento aí do jogo O suporte é isso Isso não vai ser feito tão rápido, tão simples assim por conta da interface no Android Se fosse só pra PC já daria pra ter esses espelhos Mas na versão Android tudo fica mais complicado Por causa dos controles de toque, tipo, não tem espaço na tela, né? Ali em cima tem o botão da porta, aqui na direita tem o botão da câmera Tem que reestruturar bastante coisa ali pra fazer cabeça e espelhos Tô tentando ver um esquema pra colocar eles por baixo dos botões Aí você joga com uns botões um pouco meio transparentes, meio opacos, tá bom? E aí o espelho não interfere no clique Fica só a imagem por baixo Então ficaria tira a tela do jogo O espelho numa camada acima dela E acima do espelho a camada de botões Eu acho que desse jeito dá pra ter os espelhos nos cantos Sem prejudicar o toque do jogo, né? Sem prejudicar os comandos Mas eu preciso testar e talvez fique estranho Porque vai ficar o botão por cima É realmente complicado lidar com essa parte de interface Cheguei aqui no final do cenário Então eu tenho que fazer uma manobra aqui pra poder voltar Vou deixar o link de download do ônibus aí na descrição, tá? Lá no canal do Marceleza Ele tem convertido um monte de ônibus pro jogo Esse Vitória é só mais um deles Depois eu vou gravar com outros ônibus aí Tem um monte de ônibus pra gravar Eu não vou conseguir gravar com todos Porque tipo assim Nem fazer gameplay As vezes direito eu faço, né? Eu to editando o jogo, produzindo o jogo Normalmente eu tendo a gravar com as coisas que eu mesmo to editando Mas eu vou gravar com mais mods aí depois Tem bastante mods surgindo Eu também tendo a gravar com os jogos que eu mais gosto Na vida real eu não gosto muito do motor dianteiro Eu acho que o pessoal que acompanha o canal já sabe isso, né? Então Em geral eu não curto o motor dianteiro Eu não gosto muito do motor dianteiro Na frente aqui fica mais silenciosa Tem uma suspensão a ar Fica mais confortável Eu curto mais os traseiros na vida real E consequentemente no voo também Esse cenário tá sem detalhes Como dá pra vocês perceber Tem uma discrepância de qualidade Daqui pra aquela outra região, né? Como eu falei O mapa não está pronto Tem a edição constante aí pelo motor dianteiro Essa versão rodoviária Ela usa o sistema de ruas, né? O EasyRoads 3D E também o sistema de terreno da Unity Eu não quero usar esse sistema de ruas na versão do BUN Eu to estudando alternativas Porque apesar de ser a menos pior ferramenta de ruas Ela é... Ela é boa mas ela tem uns bugs, sabe? Os bugs dela me incomodam bastante Então eu não quero ainda Me intrigar completamente a esse sistema de ruas aqui Provavelmente eu vou fazer um sistema inspirado num outro Que é um open source Que tem o código dele liberado Só que ele é bastante cru, bastante simples É um sistema de deformação de mesh Que deforma o modelo 3D Então a gente modela um segmento de uma reta E usa ele depois no jogo sendo deformado de acordo Só que aí os cruzamentos, as junções Todos tem que ser feitos manualmente E o alinhamento do terreno fica meio complicado Agora, dependendo de coisas automáticas Nem sempre também é legal Porque o sistema de alinhamento da EasyRoads Também não é tão bom assim Tem algumas áreas que a gente faz Tipo pra uma serra Um negócio mais curvado Cheio de subida e descida com curva Que a parte do terreno aparece pra cima da rua E a gente não pode aumentar muito a densidade da malha do terreno Esqueci o terreno agora Tipo, não pode subdividir o terreno pra ter mais polígonos Porque é uma área grande E aí ficaria muito pesado Com muitos outros triângulos Muito mais polígonos Então a gente tem que usar uma resolução baixa Pro terreno pro jogo Pensando na versão celular A Unity 2018.3 promete mudanças no sistema de terreno Mudanças radicais Ela tá em beta Eu ainda não cheguei a testar pra ver Eu fiquei meio traumatizado com os bugs da outra versão Eu vou esperar lançar a versão final depois Talvez o sistema de terrenos dela Vai ter um upgrade de desempenho considerável Se isso realmente acontecer Aí vai dar pra fazer mais qualidade pro cenário Tipo, daria pra aumentar a resolução do terreno Tendo as curvas ainda mais suaves Tipo esses morros que a gente vê também Eles seriam menos quebrados Menos quadradões Caso compensem as melhorias de performance Que foram, digamos assim Estimadas Não vou dizer nem prometidas Mas estimadas pela Unity Enfim Bom, falando sobre o jogo urbano Voltar aí pros próximos passos Vou aumentar esse vídeo O que tá sendo feito agora É o sistema de mods de articulados Tem uma preparação ali pra levar pra versão Android A correção no template do Volvo A correção no template do Volvo Também tinha um probleminha na maticlatura Não acertei, eu tenho que testar, né? Porque o estilo de articulado tem 3 tipos Que vão ser exportados no jogo a princípio O articulado é o motor traseiro de um eixo só atrás Que é tipo Mercedes, né? A maioria dos articulados é o motor traseiro Quando o motor fica na parte de trás O vagão de trás empurra o vagão da frente Esse é o chamado pusher Apesar de push Não é P-U-S-H Aí fica parecendo que é puxar É push Puxar não Não tem nada a ver É o oposto É empurrar É a parte de trás empurra o da frente No caso é a palavra no inglês PUSH Tanto que você vai em algum lugar Que tem aquelas portas Geralmente de vidro Com ar-condicionado Não tem escrito push Só que é pra você empurrar Não é pra você puxar Se não puxar não abre Enfim É uma palavra É um falso combinado Eu acho que o termo Parece que é uma coisa Mas na verdade é outra Esse tipo de articulado pusher Ele empurra a parte da frente E aí vai ter esse um eixo atrás Com dois eixos atrás Que é o estilo do UDA Ou NDA também Da Mercedes Articulados bastante populares Em vários lugares do país E o outro É o puller Ou puller Não sei qual seria a pronúncia dessa palavra Eu nunca ouvi ela Só leio Então é complicado saber Mas enfim É P-U-L-L-E-N Esse é o que não está funcionando Na versão atual do PC Que vai vir na próxima Já vem Também depois aí Para o Android É o estilo Volvo Com motor na parte da frente Aí independente da posição do motor Se está entre eixos Ou se é realmente um cabrito Aquele que fica na parte Tipo do lado do motorista Aqui Uma tranqueira de articulado Não é sofrido aqui Mas enfim Tem algumas empresas aí Que tem Parece até que eles foram proibidos Pelo menos em São Paulo É proibido Não sei se em outras cidades É proibido Se a TNT A NT Enfim Agência reguladora Do Street Sports Eu esqueci o termo Define ambos os padrões Parece que é proibido Esse tipo de articulado Num país Então só tem os velhos Não tem mais novos É muito sofrido Para o motor Puxar tudo ali Enfim Esse tipo de articulado De motor na frente Estilo Volvo Ou estilo Motor dianteiro Ele vai estar disponível Na próxima atualização Do jogo Ainda que a gente Não tenha nenhum Mod de exemplo Desse jeito Mas vai ser possível fazer Nesse daí O eixo de tração Ele fica no segundo eixo O eixo de trás Ele é como esse daqui Meio articulado Da posta Enfim A parte da frente Que puxa A parte de trás Dá uma leve diferenciação Na física Eu não sei se isso vai ser Tão perceptível no jogo Eu imagino que sim Dá uma leve diferenciação Na física E cada fabricante fala Os seus médicos Não é? Mercedes Se GABA De que o dela é melhor A Volvo Se GABA De que o dela é melhor E por aí vai Ambos funcionam Na vida real A gente tem de ambos Então Tipo Não quero é que tomar O é melhor do que o é pior O que importa com o simulador É a gente poder representar Alguns ônibus reais Ainda que não com exatidão É um joguinho mais simples Do que a vida real Mas Pelo menos tentar trazer Um pouquinho Do que a gente tem No mundo real No foco do jogo Então Dentro desse aspecto O GAIA Vem Por que aqui não tem colisão Se tivesse colisão Ia falar uma batida Aqui Só pode ter colisão Quando o gráfico estiver Bem mais inteligente Tanto na versão urbana Como na versão Modoviária O jogo vai ficar bastante tempo Sem colisão De novo A identificação Dos Dos veículos Eles evitam Vai pra frente Pra verificar se tem Veículo na frente Se tem um jogador Ela tem que ser muito Eficiente Muito bem feita E tem a questão De performance Tipo seria fácil Eu podia colocar uma bola Na frente Na espera E usar um trigger stay Em todos os carros Pra verificar se tem Um jogador Se tem outro carro Na frente Qual sentido ele está E qual parte ele está Sobre Fazer isso Complica muito o desempenho Eu não posso fazer Um código pesador Então é um pouquinho complicado O programar as coisas De um jeito eficiente O sistema de trânsito Não vai receber melhorias Ao longo do tempo Não de uma vez Então não espalhe colisão Eu sempre explico isso Porque é 129 Chega dele Mas a pessoa acha que Preguisa Ou é porque a gente Não quer mesmo Não é porque É bastante complicado Fazer isso do jeito direito Sem criticar o desempenho E ao mesmo tempo É funcional Pode ver que Um monte de jogos De olho de spray A gente tem problemas Com colisão No MSI Os carros não vão No espaçamento direito Não joga os DTML Também quando mexe Tem colisão E na hora que tem colisão Você vai ajudar a Fernboose Tem hora que tem 2, 3, 4 Carro trapado Inclusive Ninguém passa Aí você não consegue passar É complicado, né? Fazer o sistema de trânsito É uma das coisas Mais difíceis de todas Então Vamos com calma Sem colisão Pelo menos a gente Tem menos dor de cabeça Lá que eu tiro No dia a dia E A maioria das coisas Tanto que o objetivo Não é bater A gente tem que desistir Não tem uma distância segura Do veículo da frente Então Não dá pra fazer isso Não Tem um barulho de moto Agora não Mas depois sair ali Tá um barulho de moto Desgraçado Não vai mais fazer o que? Gravar de dia é isso Não é um infarto Depois é cachorros vizinhos Daqui a pouco começa a espalhar latir E Infelizmente Assim Um dia quem sabe A comunidade vai virar Para o granal Estou falando Que só está aí Falando Mas vocês viram Não vão Tem uns microfones legais para isso Mas eu também estou atrás ainda Não achei nenhum exemplo Tão bom Ou acessível Que desse que eu peguei agora Tem microfones para entrevistas Geralmente aqueles de lapela Que só pega e está bem pertinho dele mesmo Eu acho que chama microfone direcional Com certeza Que pega só quando a pessoa fala bem no buraco deles Se você falar 5 metros dele já não capta Tipo Microfones usados em entrevistas em geral Em debates Tipo Debate de política O cara está ali a poucos metros do outro Mas só pega o que ele fala direito E não o que o outro está falando A gente tinha comprado uma vez Que era assim Tipo Que eu falei de karaokê também Só que aí Foi ruim Que tem que ficar falando bem pertinho dele E o formato dele não era nada convidativo Oh Pá desgrama Eu queria ter feito isso Aí já foi Ainda bem que não tem veículo Que uma metade batida não tem nada né Mania de sentar o pé no acelerador também Enfim Sobre o jogo é isso Próxima atualização com um sistema de mods de articulados um pouco mais eficientes E no ano que vem aí E no ano que vem aí vai vir outra atualização com alguma outra coisa A expansão da radial ela é feita de forma assim um pouco mais tímida né O foco agora é o sistema de mods Então eu não estou editando o mapa todos os dias Eu estou editando o sistema de mods Mas está previsto aí uma atualização futura com uma expansão da radial com áreas novas Quanto a liberação dos mods de articulados a princípio é um recurso restrito Eu sei que o pessoal vai reclamar e tal mas a princípio é um sistema restrito Estou pensando num jeito de fazer a liberação de outra forma Talvez colocando um vídeo na tela Não um vídeo de propaganda mas um vídeo institucional do jogo sabe Mostrando a importância das colaborações para as pessoas Como é difícil fazer o jogo com os recursos e tudo mais Para quem sabe aquelas pessoas que gostam mais do jogo Que jogam né Virar um colaborador e aí ajudar o projeto a avançar Só que isso daí ainda tem que ser visto direito Tipo o sistema de carregar o vídeo, o jeito de tocar ele Não é uma coisa assim tão automática Tipo um clique e pá tá feito Tem um testamento Aí vai ter alguns outros impactos Tipo deixar uma mensagem na tela durante alguns segundos sabe Você vai jogar e é para o articulado Não é colaborador aí aparece um aviso Falando que esse recurso no stream e tal Em vez da tela branco e preto O pessoal reclama bastante da tela branco e preto Mas também tipo assim Tudo que for fazer o pessoal reclama Não é normal né Isso já é de lei Então não tem também muito o que fazer Como eu falei naquele vídeo das colaborações Se você gosta muito do jogo ou não Porque assista ele Mesmo se você não pretende colaborar Só para entender um pouquinho o processo É se... Se a gente for liberar tudo de graça 100% dos recursos de graça Aí ninguém colabora Tipo o pessoal vai pagar Pra quê? Essa porcaria já tá de graça mesmo né Então tem que ter algum recurso extra Que dê valor Digamos assim Agrega um valor Para aquelas pessoas que foram usuários pagantes Então se a gente tirar a tela branco e preto Vai ter alguma outra medida Nos modos de articulados De uma forma... Com uma forma de restrição Uma forma de... Enfim... Compensação pelo menos Para isso... Tem o pessoal que pirateia o jogo né Isso sempre vai ter Aliás... Apesar de ser uma coisa ruim Se você quer... Não quer pagar de jeito nenhum Cara... Pirateia É melhor do que ficar enchendo saco Pelo menos você deixa a gente continuar editando o jogo E assim... Não fica enchendo saco Que é tudo de graça e tal O pessoal que pirateia Geralmente fica lá cantindo E... Vai tomar algumas outras medidas Mas... 100% não tem jeito Nenhum fabricante grande consegue Não é um desenvolvedor pequeno que vai conseguir né Tem consciência disso Conforme o jogo for... Se aproximando da versão final Assim... Vai ter mais algumas medidas Tipo... Futuramente... Talvez um login online Aí cada conta só pode estar conectada uma vez Sabe tipo a Netflix que tem o sistema de telas Então de repente cada conta de colaborador Teria que estar online Para só poder acessar uma vez Se outra pessoa for usar com a mesma conta Teria que desconectar aquela pilha Pensar num sistema simples e tudo Só que nessa fase Não dá pra fazer isso Tipo... Nessa fase é meio complicado Porque pô... Tem outras possibilidades Não tá fazendo jogo Tem que pensar em conteúdo primeiro né Mecânica, física, os controles Deixa essa parte da proteção um pouco mais pra frente Vamos ficar nas pessoas de bem Aqui também acabou o cenário Esse trecho aí tá com o teste de outra rua Então vou só fazer uma meia volta aqui Ah, quando ele tinha começou o vídeo Aqui vai ser um pouquinho difícil eu acho Aí Vitória com o som de Ré adaptado né Porque na época dele não tinha isso Mas tem algumas empresas aí que eu colocaram Uma câmera externa Isso aqui não cai Não engolir aí já era Isso aí Aproveitar mais o exterior do ônibus Tá muito da hora esse veículo Esquim da Santa Brige daí da Zona Marte de São Paulo Tem que colocar um comando também pra esconder o cursor do mouse Tipo, acho que não tá aparecendo um vídeo pra desmarcar do gravador Mas ele tá aparecendo na tela aqui Vou ver depois um esquema É que tem tanto atalho associado ao jogo também Qualquer tecla que eu for pensar em colocar pra outra coisa Às vezes já tem um comando associado a ela, sabe? Fica meio complicado assim de colocar um comando e às vezes apertar outro Tipo, talvez apertar Alt É o que eu tô pensando Deixa o jogo sem o cursor no mouse Aí quando você apertar Alt Que é pra clicar em alguma coisa né Ou Ctrl ou Shift talvez Aí aparece o cursor Acho que vou botar um esquema desse aí Tem que ter a parte do Zoom também Que tem que clicar no meio né A parte do Zoom não a parte do giro da câmera Qualquer hora eu tenho que mudar essa relação também Tem tanta coisa que fazer nos próximos 3, 4 anos Tanta coisa que nada disso vai vir assim de uma vez né Se o pessoal pensa Ah, não tem isso ainda Pô, já devia ter Não, não já devia ter Sim, porque o que tá sendo feito Tem um panograma esperado de uns 2, 3, 4, 5 anos mais ou menos Já passaram uns 2 anos e pouco Então ainda tem muita coisa da base Que não foi feita simplesmente porque Não foi a hora Tem muita coisa que fazer Ninguém vai fazer um jogo desse port Em um ano ou menos Ninguém Só se tiver talvez uma equipe já muito grande O que precisa de muito dinheiro E não é fácil ter um pessoal competente Tão 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 empolgado Pra finalizar o negócio Pago de uma cifra Se fosse Já existiriam outros jogos do gênero com tudo isso Um progresso aí Na simplicidade Na unidade importante cada vez mesmo Já programando as coisas E deixando um beta jogado né Conforme dá pra curtir já O negócio já vai tendo Quem acompanha desde o começo Vê o progresso né Se você ver Como eu falei também Aquele vídeo das flaborações Se você pegar o jogo Como ele era E como ele é agora Fou uma diferença enorme Mesmo ainda faltando bastante coisa né A cada 6 meses em geral Tem um salto Considerável Então se eu já Semana a semana Não muda muito Tipo A atualização passada Pra última Da última pra próxima São atualizações incrementais assim Geralmente poucas coisas Mas Quando você começa a olhar Em grupos maiores de tempo Aí dá pra ver a hipotição do projeto É igual uma plantas Mas se você vai lá E rega a planta todo dia Você não consegue ver O efeito Não é como A mesma coisa de ontem Agora fica uma semana sem ver Ou no caso alguns meses sem ver Quando você vai plantar uma árvore por exemplo Aí você vê a diferença Nem toda mudança que a gente tem É imediata A mesma coisa emagrecimento Mudança corporal O pessoal vai pra academia Não é no primeiro dia Que você tem um resultado Na produção do jogo É a mesma coisa Você se esforça bastante A gente enrala ali o dia inteiro Fazendo o negócio Mas no final do dia Você não vê o resultado Se vai ver o resultado Algumas semanas ou meses a frente Você vê o resultado De todos aqueles dias de trabalho somados Gosto do sistema de mods né Mais de um ano programado Sistema de mods no jogo Com dois, três dias por semana Às vezes bem menos Algumas semanas A gente tem de um dia O sistema de mods Provavelmente tem outras coisas Se eu fosse pensar só no imediatismo Não ia fazer isso nunca Porque foi tão difícil Eu não vou conseguir fazer Então deixa quieto Porque você carrega o modelo Tá Carregou o modelo Aí você tem que carregar skin Aí tem peça que tem skin Tem peça que não tem skin Aí tem que carregar o som Aí tem que ajeitar os parâmetros do som Tipo quanto é o volume Quanto é o pitch Qual que é a posição do som Aí tem que ver as texturas que acendem Tem texturas padronizadas Pra quase todos os ônibus Que as que foram feitas O painel, a seta, o farol Aí depois tem a parte de transparência Ou vidro Ele tem que mudar o material Ou shader do material Pra aplicar a transparência Aí tem a fumaça O escapamento Tem a posição do cobrador Tem o sistema de passageiros Que já deu um trabalho enorme Pra ser programado no próprio jogo Pra poder fazer as pessoas Andarem no caminho certo Foi aqui que aconteceu aquela cagada Aquela hora Uma curva bem inchadona Acho que fé que tinha esses postos aí Enfim Tem a animação dos ponteiros Do volante Mas né Tanta coisa Tanta coisa Que não sabem fazer isso daqui E simplesmente funcionar Quando você vê pronto As vezes parece que não dá tanto valor Fica assim Ah é pra sim Isso aí qualquer um faz O MSI já tem O Eurotrug já tem O Qualcun Bus agora tem O sistema de mods É pra sim Vai fazer pra ver Né Você passa meses e meses ali Quebrando a cabeça Nos callings Nos comandos Pra poder implementar um negócio Nada é automático No caso do sistema de mods Eu já fiz uns estudos antigos Quando o jogo ainda nem tinha Rony de Proton Mas ele tava com o BRT Simulator É Eu tava vendo como importar O modelo 3D Eu testei vários importadores Tipo Importador de FBX Importador de OBJ Todos eles Vira e mexe Davam algum problema Ou usava bastante Memória RAM Aí O que melhorzinho Funcionou aí O que menos deu dor de cabeça Foi esse 3DS Por isso que o jogo usa esse formato Por isso que o jogo usa esse formato Mas isso também está suscetível a mudanças futuras Pode ser que futuramente o jogo use algum outro Caso a gente ache algum aí que seja mais eficiente Ou melhor Ou em alguns outros aspectos Tipo esse 3DS Tipo esse 3DS Ele não salva as posições dos objetos E também não salva a parte dos Os bones Tipo a animação dação fora Parece que ele não consegue ler esses dados Ou se ler pelo menos o importador que a gente usa não ler Então tem que ver isso daí Para ver também o que vai ser feito Como se fosse Com o importador de cabeça Aí os importadores de FBX Que foi o que melhor funcionou Deu um monte de outros problemas também Ele não lia a rotação certa O modelo aparecia todo distorcido Ou não carregava uma textura Semanas e semanas Para poder achar o jeito De ler o 3D grupo E colocar no jogo Aí a gente tem um sistema de Asset Bundles Da King Aí a gente tem um sistema de Asset Bundles Que permite gerar o pacote com o modelo no jogo Exportar No jogo não No editor dela né Exportar e depois expor na parte do jogo e tal Só que isso é uma porcaria Eu já falei em outro vídeo né Se eu usasse isso O carregamento seria um pouquinho mais eficiente Tipo usaria menos RAM Só que A implementação prática é ser uma desgraça Porque cada mod teria que ser gerado várias vezes Para cada plataforma do jogo Então o mod que a pessoa fez para o Android Só ia funcionar no Android O mod que ela fez para o Windows Só ia funcionar no Windows Linux É funcionar no Linux Mac Só ia funcionar no Mac É muito ruim isso E para piorar tinha um sistema de versão Cada vez que atualiza a versão da Unity Do jogo O mod ia parar de funcionar Tinha que gerar o mod de novo Então a pessoa ia ter que baixar a nova versão da Unity A mesma versão que o jogo usa Gerar o mod de novo para o Windows, Linux, Mac Ou seja Ia ser uma merda né Ninguém ia ficar fazendo mod para toda a plataforma O pessoal ia fazer o mod só para o sistema que ela usa Tem gente que ia fazer só para o Android Tem gente que ia fazer só para o Windows Ia ser muito ruim Então eu obteria pelo caminho mais difícil Porém mais garantido de funcionar a longo prazo Que é o sistema de mods próprio Sem depender do sistema de arquivos da Unity Então o jogo lê o 3D Me monta o 3D na hora Me lê os sons E carrega a estrutura de sons ali Foi mais difícil para fazer Gastou bem mais tempo Mas pelo menos a gente está aí O sistema funcionando de forma de inversão né O mesmo mod funciona em todas as plataformas onde o jogo roda Isso é muito louco Não quero abrir mão disso Aliás desse jeito Se um dia eu jogo mudar de engine Que acho pouco provável Pelo menos para a versão principal do 4 né Se um dia seja um outro projeto e outro engine Nossa está em cima da ciclofaixa aqui né Foi mal aí a date Se um dia isso acontecer A gente poderia tentar reimplementar o sistema de mods Na nova plataforma Sem ficar restrito Sem ficar preso né Ao sistema da Unity Então assim Deu trabalho sim Deu muito trabalho Mas Resultado na compensa Muito legal ver isso daí Bom galera Eu vou encerrar aqui O meu mestre Valeu e até o próximo vídeo O download do mod está na descrição aí O modelo do Gabriel Dantas Com edições do Luiz Matheus E a conversão pro Procon Pelo Marcelesa Lá no canal dele No link do vídeo Tem todos os detalhes do mod Tem um monte de mods Sendo liberados por jogo Logo ao lado tem mais mods aí O pessoal já está fazendo Está conversando também Tem um monte de articulados também Para abrir para os mods Lembrando que os articulados São bem estritos Para os colaboradores No sistema de mods Então Tipo Quem é colaborador Vai ter um monte de ônibus a mais aí E na versão Gravita Já tem um monte né Tipo Qualidade é Presente aí O número de modelos É absurdo E vai ser mais absurdo ainda Porque vai crescer bastante Tem um monte de modelos Sendo convertidos por jogo E depois que tiver os tutoriais Então Pô melhor ainda Quando tiver Finalizados os tutoriais De física De som e tudo mais A gente vai ter os mods melhores Então o pessoal mais engajado Vai estar fazendo as V2 V3 Dois mods Com mais detalhe ainda Bom É isso então Eu vou nessa Valeu E até o próximo vídeo Abaixo do chão também não Tchau